Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Carlos Pereira, não haveria melhor momento para o PS, uma vez mais, proclamar o seu amor inveterado pelo investimento público. É que faz hoje, precisamente, 4 anos que o Governo do Partido Socialista, em 2016, lançou o Ferrovia 2020 com uma projeção de revolucionar com 2,7 mil milhões de euros a ferrovia em Portugal. E esse programa tem hoje, por força da auditoria do Tribunal de Contas e também pelo reconhecimento das infraestruturas de Portugal, uma taxa de execução na ordem dos 11%. E, portanto, o que nós temos a dizer ao Partido Socialista é que quanto mais o Partido Socialista fala de investimento público, menos investimento público há. Os Srs. Deputados dizem e dizem de forma absolutamente contraditória que o investimento público registrou uma enorme recuperação. Os dados, todavia, desmentem-nos. Dar-vos-ei os seguintes exemplos. Em 2015, registou-se um investimento público na ordem dos 4 mil milhões de euros. No ano de 2016, menos 1.200 milhões de euros. Em 2017, menos 700 milhões de euros co-orçamentado. E apenas em 2019 é que estamos ao nível daquele Governo que tinha uma visão dantesca contra o investimento público, que saía de um episódio muito difícil de consolidação financeira, mas que ainda assim conseguia fazer mais investimento público do que aquele que lhes fazem juras de amor. Mas, podemos dizer, isto não é um exemplo ilustrativo, porque isto não tem significado na vida das pessoas. Tem, Srs. Deputados. Tem significado nos barcos que não navegam, nos comboios suprimidos, nos hospitais que não são feitos, no Serviço Nacional de Saúde que é derrotado, nos serviços públicos que estão depauperados. Em todas estas dimensões da vida dos portugueses, essas opções, opções conscientes e deliberadas. Opções que no orçamento são diferentes, porque as verbas lá constam, são opções que são da responsabilidade do Partido Socialista. E o Partido Socialista vem dizer, uma vez mais, aquilo que tem sempre repetido. Este ano é que é. Agarrem-nos que este ano é que é, nós vamos conseguir fazer investimento público. E Portugal tem hoje menos investimento público do que a média europeia, 0,7% abaixo da média europeia. E essa é só a responsabilidade do Partido Socialista, sobretudo, quando a carga do Estado aumenta para a nível de recorte. Faz favor, Sr. Deputado, muito obrigado. O que os Srs. Deputados do Partido Socialista deviam fazer, em vez de trazer aqui, é retratar-se pelo que não fizeram. Muito obrigado.